Do ponto de vista da viabilidade eleitoral, Moro é alguém que vai sair com 7, 8%, vai conversar com um eleitorado de direita, sim, exatamente, caso se torne de fato candidato, vai conversar com um eleitorado majoritariamente de direita e majoritariamente desiludido com o atual presidente da república que perdeu muitos dos seus apoios. Poderia numerar pelo menos umas duas dezenas aqui. Parte da base de Bolsonaro derreteu e Moro vai conversar com esse público. Agora, se Moro vai conseguir ser bem sucedido na interlocução com esse público, a gente ainda não sabe, até porque tem mais gente nessa terceira via congestionada de nomes que também está de olho nesses ex-Bolsonar, por exemplo, Dória, por exemplo, Eduardo Leite. Ué, mas aí que dá negócio, você é mãe de Ná? Eu sou. Se o Moro entrar, ele obstaculiza e inviabiliza todos os outros nomes. Não sei. Mãe de Ná. Não sei. E tem mais uma coisa. A gente sabe que o presidente Bolsonaro tem um público muito fiel, né? Os Bolsonarovers de extrema direita não vão mudar. Agora, em compensação, teve gente que abandonou essa base e que pode migrar, sim, para Moro, para Dória, para Mandetta, para Eduardo Leite. Do Lula ninguém toca.